Bem-vindo quem talvez vem chegando hoje de volta aos cultos, bem-vindo quem já é de casa, que já vem acompanhando há mais tempo. E se porventura você não tem a cartela, o obreiro vai levar. Olha aí, você vai receber uma cartela como essa, é claro, presencial, né? E então nela, à medida que o estudo acontece, você vai preenchendo a sua cartela, como a minha aqui está preenchida, né? E hoje nós vamos para a lição de número, de número, de número 4. Queria ver se você está atento, né? Para alegrar já o coração do pastor logo cedo, né? Então hoje nós vamos para a lição número 4. E qual que é a lição de número 4, irmão? Você já deve a essa altura saber, sabe ou não sabe? É o escudo. É o escudo. Ah, e falar em escudo. Talvez ainda hoje a gente louva aquela, viu, obreiro Paulo? A do escudo. Que música linda é aquela. Mas vamos direto para a lição. E contigo tudo na bênção, gente. Tudo na paz. Que o Senhor te abençoe, manhã linda para todos nós, viu? Vamos lá. Vamos então já lá do topo, naquele versículo-chave de hoje. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do madrinho. Então a Bíblia, na lição que a gente vem de Efésios 6, nesse verso que é o 16, está falando que sobretudo, está dando então um toque a mais para a questão do escudo. Então, sobretudo, além de todos os demais instrumentos, não deixe o seu escudo para trás. Porque através do escudo, está dizendo a Bíblia, você vai conseguir apagar, neutralizar todos os dardos inflamados do maligno. Então já é claro, irmão, que o maligno tem dardos. O que é dardos? Flechas. E a Bíblia diz que elas são inflamadas. Isso quer dizer, em outras palavras, elas são venenosas. Elas querem botar fogo, querem destruir. O escudo vai neutralizar os ataques do maligno. Aquilo que vem para te ferir, aquilo que vem para te machucar, aquilo que vem para inflamar. Não terá efeito. A Bíblia diz que vai ser apagado. Você diga, graças a Deus. Olha ali, você entende isso, irmão? Que coisa forte. Então, não quer dizer que o maligno vai deixar de lançar os dardos. Não é isso. Não quer dizer que os dardos dele não existam. Não é isso. Mas quer dizer que através desse instrumento, através do escudo, a Bíblia diz que vai ser apagado. Vai ser neutralizado os seus ataques venenosos. Mas vamos adiante? Compreendendo e aprendendo. Vamos lá. Haviam diferentes tipos de escudos usados pelos soldados romanos. Um deles, menor, pequeno e redondo, usado principalmente pelos gladiadores para combate mais próximo. E o outro, mais conhecido, ou o maior, é escudo, latim para escudo. Esse grande, retangular, um metro e meio de altura. E pesava cerca de cinco a sete quilos. E esse era feito de madeira dura, com metais nas bordas e grossas camadas de couro na frente. Já ali na lição tem uma breve demonstração. O pessoal da central depois coloca na tela também. Já colocou? Joia. Está na eficiência, 100%. Então você vai vendo que era dessa forma esse tipo de escudo. O próprio Golias, ele usava também um escudo muito grande. Diz a Bíblia que o escudo de Golias era pesadíssimo. Ele tinha a sua espada e o seu escudo. Muitos exércitos na antiguidade usavam as flechas como uma grande arma de ataque. As flechas tinham pedaços de panos banhados em piche, que eram acesas antes de serem lançadas. Então, aqui mais um mistério. Você já deve ter visto isso muito em filme. Já ou não já? Já viram ou não? Então, além da flecha já ter a sua ponta, além do ataque já ser mortal, porque atingindo a pessoa é óbvio que vai trazer dano, eles ainda colocavam então piche nas pontas, acendia e era enviado então aquilo incendiando. O que nós precisamos compreender nisso, irmãos, é de que algumas pessoas, infelizmente, já foram atacadas pelo fogo. Talvez, conseguiram se proteger da flechada. Quem sabe, conseguiram se proteger da investida. Mas o efeito da flechada, entende o que eu estou dizendo? Em aspas, o fogo, talvez ainda esteja trazendo resultado para alguns. É aquela pessoa que diz, olha, eu perdoei, viu? Mas eu não quero ver o cidadão nem pintado de olho. Então, ela conseguiu se proteger da flechada, mas o fogo que a flecha levou, entende o que eu estou falando? Ela se queimou. Ou é aquela pessoa que diz, não, eu não tenho nada contra a igreja A, B, C, D, I, B, C, C. Eu só não vou em nenhuma. Você já ouviu alguém falando assim? Então, pode ser que ela tenha se protegido da seta. Mas o fogo a queimou. Ou quem sabe, aquela pessoa que diz, não, eu amo meu marido, eu amo a minha mulher. É, mas quem sabe, ainda tem uma traição, ou ainda tem algum assunto que não foi revelado, que não foi imprego, que não foi perdoado. É sinal que a pessoa se lembra. Irmãos, isso aqui é tão sério. Pessoas que às vezes estão descontentes com a vida. Pessoa que às vezes está descontente com o casamento. Pessoa, olha só, que às vezes está descontente com a igreja. Pessoa que às vezes está descontente com o empregador. Com a empresa que trabalha. Talvez ela continue trabalhando. Entende o que eu estou falando? Ela não saiu do trabalho. Ela não saiu das suas funções. Mas talvez, uma vez incendiada, uma vez queimada, ela não é mais a mesma pessoa. Então a minha oração, irmão, é que o efeito da flechada maligna, e muito menos o fogo que ela carrega, te atinge. Você diga daí, graças a Deus, né? Nem o fogo te atinge. Você já sabe como diz o ditado, né? Para não brincar com o fogo, né? Como que diz o ditado, irmão? Quem brinca com o fogo, vai se queimar. Não é bem assim? Avante. Por conta disso, antes de irem para a batalha, os escudos eram... Aqui é uma parte histórica para a gente entender bem, né? Os escudos eram, o que, irmão? Molhados. Para que os dardos inflamados fossem extintos ou então apagados. Então, eles molhavam o escudo. Porque aí, então, o fogo das flechas seria neutralizado, seria apagado. Biblicamente falando, estamos falando sobre o escudo da fé. Biblicamente falando, estamos falando sobre a água. E a Bíblia traz comparação da palavra de Deus como essa água. Então, a maneira de você vencer os ataques do maligno, as setas malignas, é usando a fé na palavra. Amém, gente? Você entende isso? Usando a fé na palavra. O maligno diz, tu não vai dar em nada. Você fala, mas não sabe de nada, maligno. Eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Aí, talvez, diz, Deus nem te quer mais pintado de ouro. Você pecou e esqueceu? Pois é, mas o Senhor já me recebeu de volta. Assim como o filho pródigo, o Senhor me abraçou e ainda fez uma festa pelo meu retorno. Se entende, irmão? A maneira de você vencer os ataques, as fechadas malignas, é usando a palavra com fé. Entendemos isso até aqui? Quem entende, diga amém. Vamos avante? Posso seguindo? Que bênção. Os soldados com os escudos iam à frente, formando um grande muro. E atrás iam os arqueiros. Cada soldado defendia com seu escudo quem estava à sua esquerda, ao seu lado. Formando assim, lê isso comigo, irmão. Uma barreira impenetrável. Em outras palavras, repito, acho que você já deve ter tido a curiosidade de ver filmes medievais, né? O que é que estamos falando? Estamos falando daqueles famosos paredões. Estamos falando sobre trabalhar em linha. Estamos falando sobre um trabalhar lado a lado, ombro a ombro. Entende o que eu estou falando? Estão ali, irmão, avançando o território. E um acaba sendo proteção do outro. E o outro do outro, do outro, do outro. E naquela linha de frente, eles estão no escudo, protegendo de trás, do lado, do lado. Entende o que estamos falando? Vamos ser um pouco mais claros? Estamos falando sobre trabalho em equipe. Estamos falando sobre não trabalhar sozinho. Estamos falando sobre não se isolar. Irmão, é perigoso. Pode achar alguém que isso é conversa de pastor. Mas é perigoso se isolar. É perigoso aquela pessoa que diz, não, é, vai ver, é o aniversário dele, irmão. Mas ele é capaz de deixar os convidados, tudo, e se tranca no quarto. Você acha isso justo? Tem o que eu estou falando? É aniversário dele. Foram lá um tanto celebrar, vai vir até o parabéns, ele não foi lá para receber os parabéns ou cortar o primeiro pedaço de bolo. Irmão, não é saudável se isolar. A Bíblia diz que quem se separa busca os seus próprios interesses, seus próprios desejos. O bom tem uma estratégia de guerra, tem uma estratégia de luta, batalha, qual é? É o trabalho em linha, porque um protege o outro. Você entende o que a Bíblia está falando? Um protege o outro. E é essa lição que o Senhor quer nos dar. Dizermos como o próprio Cristo inaugurou, né? Uma grande família. A ponto de um proteger o outro. E daqui eu digo, Deus te guarde, viu, meu irmão? Deus te abençoe, meu irmão. E vamos, ombro a ombro, entende o que estamos falando? Vamos, ombro a ombro, com escudo da fé e avançando em noite. Você percebe que o assunto é tão maravilhoso, né? Mas eu me comporto para não me alongar com o culto da noite. Uma verdade bíblica está lá em Eclesiastes. É melhor ser dois do que um. Eclesiastes 4, 9. É melhor ser dois do que um. E eu acrescendo. É melhor ser dois do que um? Sim. Assim como é melhor ser três do que um. Assim como é melhor ser quatro do que um. Sim, seis, sete, aí cê, soma. Então, é melhor estar em equipe, ou em família, ou em grupo do que um. Porque, de acordo lá com a Bíblia, quando um cai, o outro levanta o companheiro. O outro está mais animado e levanta. Vai ver um vira para o outro e fala. Mas, rapaz, tu já venceu tanto na vida. Você vai deixar isso aí agora te deixar assim? Você vai deixar esse acontecimento te deixar para baixo? Vai vir, sabe, daquele saco lejo em você? Rapaz, cê já passou por maus bucate. Aí vai vir e refresca até a tua memória. Lembra o que aconteceu no ano tal, no mês tal. Você venceu, rapaz. Lembra quando cê esteve desempregado? Lembra quando lhe faltou recurso e Deus fez assim? Pois é, da forma que Deus te ajudou lá atrás. Deus te ajuda agora. Cê entende o que eu estou falando? Trabalho em linha. Não sei para quem vai. Se isola. Se isola. Isso é um petisco de lobo. Ovelha que se isola tem problemas. Isso é um prato cheio para os lobos do oeste. Agora, uma coisa eu te falo. Você não está sozinho não, né, irmão? É óbvio que você não está só. Além da força divina, que é o que nos move, você ainda tem uns aos outros. Temos uns aos outros. Se você diga amém por isso, né? Vamos lá adiante. Tamanha era a importância do escudo que as mulheres espartanas diziam aos seus maridos. Espartano, volte com o seu escudo ou então volte sobre ele. Sobre o escudo significava que o guerreiro havia morrido em batalha. E voltar sem o escudo significava que ele tinha o que, irmão? abandonado seus colegas no campo de batalha, deixando desprotegido quem confiava em sua proteção. Então, você percebe esse trabalho de guerrilha? A importância de ombro a ombro, a importância de saber o meu ombro à esquerda, o fulano está me protegendo, o meu ombro à direita, o fulano está me protegendo. Adiante eu tenho um escudo. E tem hora que eles colocavam até sobre a cabeça ou adiante. E ali iam, adiante. Irmão, isso é muito sério. Agora, abandonar no campo de batalha é vergonhoso. Entende o que a lição está dizendo? E para alguém que pensa, Ih, pastor, está cheio de recados. Não, irmão, essa lição já estava até impresso. Só para poder cortar a veneno de alguém. A lição já estava até impresso. O que eu quero que você compreenda é a importância do trabalho em equipe. A importância de sermos servos do Senhor como uma grande família. Amém, gente? é assim que a Bíblia quer que nós façamos. Então, não abandone o seu companheiro, não abandone o seu funcionário, não abandone a sua equipe no campo de batalha, porque isso, além de pecado, é feio. Pessoa que abandona a esposa no campo de batalha, irmão. Pessoa que abandona o marido no campo de batalha. Já vi casos, irmãos, em atendimentos pela vida, não vou falar de época nem de lugar, porque a ideia não é expor e muito menos o nome, mas já vi casos, irmãos, de um dos homens chorando e virando para o outro, dizendo, vamos tentar de novo, vamos recomeçar. Se eu errei, você me perdoa. Em nome dos nossos filhos, se entende, irmão, é pesado isso aqui. Em nome de nossos filhos, em nome da história que a gente escreveu junto até aqui, vamos tentar outra vez, me fala onde eu errei e o outro, irmão, parece que era uma porta. Tem no que eu estou falando? Parece que a irmã ali está lembrando de algum cara, parece uma porta, ou parece um gelo, parece que nem é com ele. Volto a dizer, isso aqui é coisa séria, viu, não é recadinho para ninguém, mas se a carapuça serve, tem um dito. e ainda digo, hum, ainda põe a mãozinha na cintura e bata os pés ainda. É, irmão, quem abandona no campo de batalha vai se ver com o eterno. Depois, lembra, lembra do que o senhor falou para o Caim? Caim, onde está o teu irmão Abel? O Caim quis falar duro com Deus. Por acaso, eu nasci no Danilo, nem está sem juízo de mandar uma resposta desse para Deus. Por acaso, eu sou guardador do meu irmão? É, né? Mas se abandonou ele lá no campo da batalha, você me matou. Meu Deus, só isso aqui daria lição para a gente falar o dia inteiro. Pessoas que abandonam outras no campo de batalha. Pastor, como que é isso? É a família, é o funcionário, é a empresa. Talvez você não tenha a imensidão disso, irmão, mas se você tem funcionários, pense na responsabilidade que você tem com um empreendedor. Pense na responsabilidade que você tem através do seu trabalho, através do seu CNPJ, através da tua empresa. Você alimenta, sei lá, cinco bocas, dez bocas, quinze bocas, vinte famílias, trinta famílias. Meu Deus, tem gente que, meu Jesus, você entende a responsabilidade de você não arriar? Entende o que estamos falando? Você entende a responsabilidade de você não baixar guarda, porque pessoas dependem de você. Não abandone essas pessoas no campo de batalha. amém, gente? Ah, e uma coisa eu digo, para não perder o homem, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Quem sabe no grande dia, a pessoa vai chegar toda feliz. Oh, que bom, estou chegando nas mansões celestiais. Mas antes, no setor de triagem, como naqueles lugares de festa que vê se você tem um convite, tem lá o anjo da paz de Deus. Pois não, seu senhor. Pois é, eu cheguei, eu sou, eu vou pegar alguém para Cristo. Eu sou o Ney, acho que eu vou, eu sou o seu Ney, é seu Ney, é seu exemplo, eu lembro. Eu sou o seu Ney, é seu Ney, pois é. Cadê seu esposo? É, 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 por quê, por quê? E cadê seu Isaac? O garotão Isaac? Cadê seu Isaac? é, é, pois é, se eu dei, já que você está meio gaguejando demais, eu vou deixar você naquela outra fila ali, viu? Entende o que eu estou falando? Irmão, nós prestaremos todas as mentes gaguejando. E esse dia vai ter gente gaguejando que não é brincadeira. Vai ter crente gaguejando? Assim, ó, não abandone não, é uma coisa séria, e o que mais? E voltar sem o escudo significava que você abandonou o seu colega no campo de batalha, deixando desprotegido quem, olha só, confiava em sua proteção. Falando para alguém, alguém vai chegando agora na lição, isso é um resumo das nossas lições, de acordo lá em Efésios 6, né, estamos baseados na armadura de Deus. Nota-se aqui um princípio básico da estratégia, a defesa antecede o ataque, somente o ataque ou somente ataque após ter estabelecido uma boa defesa. É, irmão, saiba você que a defesa faz parte do processo, não é só atacar, porque no ataque que você for dar, você então vai estar desprotegido. falando da linguagem de estratégia, já que batalha usa estratégia, é você saber um pouquinho do que é o xadrez. O xadrez, muito diferente da dama, é um jogo mais de estratégia. Há pessoas que às vezes se empolgam, olha, ele está entregando o cavalo, olha que bobinho, ele está entregando o bispo, está entregando as pedras dele, olha que bobinho, olha, ele está entregando a torre, é um joguinho que eu conheço alguma coisa, olha, ele está entregando a torre, oh, que bobinho, mas sabe qual é a moral do jogo? É capturar o teu rei. Às vezes, quando entrega uma pedra, ele na verdade quer que você ataque e não cuide da sua defesa. Entende o que estamos falando? Isso ou não? e não cuide da sua defesa. O escudo ali está na lição para você poder ter isso de uma forma assim mais clara, né? Então, não vá de peito aberto para a batalha, use o escudo da fé como a gente já vem falando. Vamos adiante. O escudo da fé oferece proteção contra as falsas acusações do inimigo que pretendem nos trazer e são três flechas. Veja comigo as três flechas malignas, medo, que mais, culpa, que mais, e dúvidas. Então, são pelo menos três flechas que eu separo aqui na lição. Medo, culpa e dúvidas. Então, uma primeira flechada que você tem de cuidar é o medo, coisas do tipo o que será do amanhã? o que será de mim? Talvez alguém, ai meu Deus, que mundo cruel, será que eu coloco filhos neste mundo? Você já deve ter ouvido expressões assim. Ou um desafio de um novo emprego, uma nova cidade. Puxa, ah meu pai, e às vezes o coração fica amedrontado. Lembre-se da história de Jó, o que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Então, Deus te ajude a vencer seus medos. Encare seus medos. É o medo de falar em público. Começa falando na frente do espelho. Começa a se observar. Se pode, grava no celular. Daqui a pouco você vai se avaliar e seja crítico. Não, vou colocar essa fala na parte de novo. E vai encare seus medos. O medo é uma flecha que o maligno pode jogar também. Um segundo que está na lição é o de culpa. Irmão, o maligno é tão sem vergonha que ele faz uma vez flechando as pessoas, faz com que elas se sintam a pior das espécies. É aquela pessoa que uma vez pecando, ela se sente suja. Vai ver, ela vai para debaixo do chuveiro e sabe, não tem água nesse universo que ela, que baste para ela se sentir limpa. Por quê? Porque o maligno ele é acusador. Ele quer te deixar com a alma lá no chinelo, lá na lona. Aí alguém ouve esses comentários e diz, o pastor está falando muito bicho. entenda, são flechas que ele lança, mas o sangue de Jesus te purifica disso tudo. As flechas malignas serão neutralizadas com o escudo da fé. Pode ele lançar o que ele quer, mas com a graça de Deus elas perdem o seu encanto, o seu veneno, o seu poder de fazer dano. E você diga, graças a Deus. Aí um terceiro ainda são dúvidas, né? Dúvidas do tipo, será que Deus me perdoou? Será que a igreja já sabe que eu peguei? Será que o meu irmão, que o fulano, que o Beltrano, será que sabe que eu caí? Será que eu ainda vou ser bem recebido na minha igreja? Será que o pastor não está me olhando torto? Teve um dia no cu que ele olhou assim e eu gelei e falei, aí ele já sabe. O maligno ele é acusador. O maligno ele lança flechas. Já te falei sobre isso aí. Irmão, em relação a mim, se tem alguma flechada, fique tranquilo. Estamos tudo em paz. Diga, amém, gente? Seja você da paz, seja eu da paz e vamos ombro a ombro, como estamos falando da lição aqui, caminhando para onde? Até as mansões celestiais. Bastou esse alguém sair do meu ombro vizinho? Irmão, a guerra é um negócio muito rápido, muito dinâmico. O do ombro seguinte vem para cá, entende o que eu estou falando? E vida que segue. Ai, mas o meu ombro vizinho. Mas na guerra não dá para pensar demais. É ou não é? Não dá para pensar demais. É a sua proteção que está em risco. Coisa séria, né? Vamos adiante. Satanás está constantemente lançando seus dardos inflamados contra nós, querendo fazer fazer com o que nós acreditemos que há mais prazer nas coisas que ele oferece, nas mentiras e cobiças. Foi assim que ele atacou Jesus, prometeu coisas grandes, mas Jesus usou o escudo da fé e se defendeu, crendo nas promessas de Deus. Vamos lá na Bíblia? Mateus 4, abra por favor. Eu vou lhe mostrar que o maligno tentou jogar flechas em quem? em quem? Em Jesus. No próprio Cristo ele tentou jogar flechas. Vamos ver como é que está o teu raciocínio. Ele joga nos crentes no dia de hoje? Ush! Vou te perguntar mais um pouco, hein? Vai precisar de um pouquinho mais de raciocínio. Ele joga também em obreiro? É mesmo? Ele joga também em pastor? em evangelista? Diácono? Presbítero? Querubim ungido? Tem tantos títulos por aí, né? Joga, joga. Compete ao crente fazer o quê, irmão? Se proteger. Ô, irmão igreja, que Deus te proteja, meu irmão. Fala assim com um coração muito honesto. Deus te proteja. Toma cuidado com as flechadas malignas. Eu copio palavras do salmista lá no capítulo primeiro, né? Não ande na roda dos escarnecedores. Vai ver lá já tem as flechas e tem as coisas tudo queimando. Senta por ali, não. Isso vai fazer mal para a sua fé. Eu já falei algumas vezes, eu repito, sou pastor, não sou obreiro desde 95. Eu já tenho uma caminhadinha com Jesus. Pastor, apesar desse rostinho de 18, eu sou desde 1998, já tenho janeirinho com Jesus. E se nesses tempos todos, irmãos, eu não tomasse o escudo da fé, me pergunte se eu ainda seria crente. Eu não estou falando nem de ser pastor, me pergunte se eu ainda seria crente. entende o que eu estou falando? Vira para o irmão aí no olhar de profeta e fala, usa o escudo, viu meu irmão? Usa o escudo. Vira para o outro e fala, usa o escudo. Você vai precisar dele que você não faz nem ideia. E saiba, viu, numa batalha não tem agendamento. Olha, amanhã, três da tarde, eu vou jogar uma flecha. Aí depois eu vou fazer uma pausa para você descansar. Aí a segunda flecha eu vou mandar quatro e meia. Aí você, diz, sim senhor. Aí quatro e vinte e nove você está bem, avisa, irmão, a hora da batalha não vai ter sucesso, não é, irmão? Você já entendeu o mistério, né? Vamos lá para Mateus 4? Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois, o que diz? Teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Perceba, irmão, que misterioso. Então, o maligno ofereceu pão em que momento? No momento em que Jesus tinha fome. O ataque maligno é sem vergonha, irmão. É no momento de fragilidade emocional, física, financeira. É nesse momento que ele vai oferecer o pão. Então, para quem não tiver bem com Deus, vai dizer, ó, é a solução. Entende ou não? Olha a resposta das minhas orações. Olha um dinheiro fácil e não é que eu estava precisando, mas vai ver, ela não sabe que ela tem que fazer o lícito, vai ver, ela não reflete que ela tem que cometer um crime, vai ver, ela não pensa que o nome dela pode ir para o chinelo ou ainda que ela pode ver o céu amanhecer quadrado. Entende o que eu estou dizendo? Ela não reflete, não pensa nisso. A coisa é séria. Então, o maligno, sabendo da fome de Jesus, ofereceu o que, irmão? Ofereceu o pão. Moça solteira, toma cuidado. Talvez você esteja com a fome, com a necessidade de ter seu companheiro. É lícito, mas tome cuidado. Não coma, me perdoe. O pão que o diabo amassou. Ai, pastor, é porque se não for ele... Ai, irmão. Para, não se rifa assim. Não. Pastor, mas se não for ele, vai ser outro. E me perdoe só para mexer com o ego de alguém. Vai ser melhor que ele. Fica em paz, irmão. Deus está cuidando de você, ora, pois. Ou não está? Está ou não está? Mas fala de alma. Tua alma tem de ouvir isso. Você crê que Ele está cuidando de você? Então, fica na paz. Caramba. Fica na paz. Tem hora que você tem que dizer para o teu coraçãozinho. Calma, coração. Você acha que Deus está suando a camisa para te ajudar? Você imagina Deus correndo de lado a lado no céu desesperado? O arcanjo, você não foi lá no Ney? Ah, oh, Serafim, você não foi lá na Sebastiana? E Ariane? Ai, irmão. Deus é mais. Você diga, graças a Deus. Deus tem tudo sob controle, ponto final. Deus é dez. Né? Toma cuidado. O que mais? O que mais? Então, o maligno sugeriu uma possível solução. Verso 5, olha lá. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, olha, mexendo em mão na humbridade, no ego ou tentando mexer de Cristo, lança-te daqui abaixo porque está escrito, usando a palavra em todo o tempo, né? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Tomar-te-ão nas tuas mãos, nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Verso 7, disse-lhe então Jesus, também está escrito, não tentarás, o Senhor teu Deus. Olha o oito, lê o começo do oito, por favor. Novamente, mais uma vez leia, novamente. Aí a Bíblia diz de uma nova tentação do diabo. O que que eu parei ali no novamente? Irmão, é desse jeito que o maligno trabalha. Ele tenta agora, vamos ver se você entendeu a charada, depois ele, e depois, novamente, e depois, novamente. não é à toa que nós chamamos ele de tentador. Não é à toa que nós chamamos de tentação. Significa que ele trabalha nos novamente. Ele trabalha por tentativas. A flecha deu? Deu. E se não deu? Eu jogo novamente. E jogo novamente. E jogo novamente. E não vai dar. Não vai pegar. Em nome de Jesus. Às vezes, alguém que é mente fraca ou desprecente, ele se aproveita. Mas pra quem está no escudo, mesmo com os novamente, não vai pegar. Amém, gente? Adiante. Vamos lá? Mateus 4, ali eu encerrei. Olhe bem. Do lado direito, na lição, lá no topo, diz assim, mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Olha que coisa linda. Então, quem está confiando no Senhor, não vai se abalar, não. Mas não vai se abalar mesmo. Pastor, estou sem chão. Não, o seu chão é Cristo. Pastor, estou mal. Está certo, os emocionais acontecem. Tem dia que você está mais ou menos emotivo, é normal. Eu tenho hábito de falar que tem dia que você vê uma formiga, você está mais emotivo. Ai, que mentira. Está regando uma folha. Aquele dia que você está mais sensível. Tem dia que pode passar um elefante, você não está para isso. Vai, um elefante. E daí? Nós somos emoção, é a vida. Mas seja lá, ou seja cá, use o escuto. Você entende o que estamos falando? Use o escuto. Pois bem, depois você confere aquela lição extra, tá? Isaías 54, você leia como extra. O escudo não existe necessariamente porque a pessoa não possui habilidade de luta. Na verdade, a estratégia é, qual a estratégia? Aumentar o poder de defesa. Perder alguém no combate deixa um espaço aberto na linha de batalha, como já falamos, facilitando o avanço das tropas inimigas. Falava pouco. Ah, perdeu alguém vizinho do teu ombro? Oh, outro vizinho, vem meu amigo, vamos juntos, vamos continuar. Vamos adiante. Amém, gente? Vamos ficar sentido pelo vizinho da batalha? Claro que sim. Não é verdade? Claro que sim. Quem é que não é humano? É óbvio que sim. Mas se você ficar agora pensando demais na vida, quem pode ser o próximo vitimado é você. Não brinca com essas coisas que são coisas sérias. Agora eu abro parênteses, uma lição, mais uma lição bíblica. A parábola das cem ovelhas. Acho encantadora. Foi Jesus quem falou. Certa ocasião, a Bíblia diz, Jesus fala, o nosso Senhor fala, que o bom pastor foi contar as ovelhas. Foi ou não foi assim? E no contar, ele deu falta de um. Eu acho isso tão tremendo, irmão, mas tão educativo. Ele então pegou as noventa e nove, foi ou não foi? Ele pegou as noventa e nove, a Bíblia nos dá essa ideia, deixou no lugar seguro e foi em busca da uma ovelha perdida. Encontrou a ovelha perdida e a trouxe sobre os seus ombros de volta a uma brisco. Puxa, que legal. Deus já tratou comigo nesse texto de diversas formas, como por exemplo, é prudente também pensar, por que que essa ovelha sai? Ah, mas ainda tem noventa e nove. Eu entendi. Mas por que que essa ovelha sai? Ah, ela sai porque está revoltada. Ah, ela com o quê? Ah, não, porque ela falou que não pisa mais. Por quê? É. É, meu irmão. É, irmão. Eu vou lhe explicar o que Deus tratou comigo. Porque onde saiu, irmão, hein? Pode ser. vamos pensar lá na fazenda. Você vai ver seu porquinho que saia, ele vai para o churrasco mais tarde. Aí você olha e fala, vai, cadê o porquinho? Aí você olha debaixo da cerca, um buraco na cerca, o porquinho foi assim. Acho que ele descobriu que ele ia para o abate. Essa noite eu trabalho, mas eu sumo daqui. Aí ele abata a cerca, foi simbora o porquinho. Sabe que aí você lembra que você tem mais três porquinhos. E o que você tem que fazer? Você tem que fechar o buraco. Não é verdade? Sim ou não? Porque se você não fechar o buraco, vai o porquinho dois, vai o porquinho três, vai o porquinho... É ou não é? Então, mais uma vez, tirando agora a brincadeira de lado, precisamos do escudo. Você entende? Precisamos nos proteger. Precisamos nos guardar. Palavra dele para nós. Lá no final, olha bem, último texto de hoje, lá no rodapé. Confia no Senhor, porque ele é o quê? É o seu escudo. Outro texto, leia também. Toda palavra de Deus é pura. O que mais? Ele é um escudo para os que nele confiam. Palavra de Deus para nós. Amém, gente? Oh, glória a Deus. Então, a Bíblia está dizendo que Deus é para nós um escudo. Ele é a sua proteção. Poderia falar mais? Poderia. Você deve lembrar do Salmo 91, né? Ele te cobrirá com as suas penas. Verso 4. E debaixo das suas asas estará inseguro. Olha o final do 4. A sua verdade é escudo e bronquial. O bom Senhor, Ele é a tua proteção. Palavra de Deus para nós. E você diga amém, Jesus. Oh, irmão, diga outra vez e perdoe ser repetitivo nisso. Use o escudo, irmão. Não dá mole, não. Ah, mas é porque eu sou crente velho. Mas quem diz que crente velho também não é ataque ou atacado? Ah, mas eu sou pastor. Ixi. Quanto maior a patente, maior o ataque. Não é verdade? Numa guerra, quem é o líder dessa turma? É aquele ali, aquele moreno alto ali, ó. Ih, te peguei para Cristo, eu verei o pastor. Estava quietinho até agora. É aquele moreno alto lá. É, vamos lá. Não é verdade? Porque como quem diz ferindo o líder, Cristo falou isso, né? Despeça aí. Entende isso? Palavra de Deus para nós. Por toda a minha vida Louve junto. Vamos juntos. Ó Senhor, te louvarei. Se for tua vontade aqui na igreja, sai com a maquineta, ofertas, pois teu fôlego é minha vida e nunca mais me cansarei. Vamos juntos. E nunca mais me cansarei. Ó glória. Posso ouvir a sua voz. É mais doce doce do que o mel. É mais doce do. Na transmissão, põe os recados, piques, quem sabe alguém queira ofertar também. E me tira dessa cova e me leva até o céu. Oh, aleluia! E me leva até no céu. Esse é um dos hinos que eu cantaria todo dia. Tudo nas ordens as estrelas e ao mar os seus limites e ao mar os seus limites eu me sinto tão seguro eu me sinto tão seguro vamos juntos no teu colo no teu colo ó altíssimo vamos juntos igreja de Jesus e quem vai do online também não há ter olhos nem portas que se fechem que se fechem diante da sua voz não há doenças nem culpas que fiquem de pé que fiquem de pé diante de nós e a tempestade se acalma se acalma na voz na voz daquele que tudo criou pois tua palavra é pura é pura escudo escudo para os que entender vamos de novo não há não há vergonho cante irmão cante nem portas que se fechem que se fechem diante da sua voz não há doença não 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 nem culpa que fiquem de pé que fiquem de pé de bem-vinda irmã Luciene e a tempestade se desejar escreva ali no zap viu irmão se acalma na voz diga na voz daquele que tudo criou pois tua palavra é pura é pura complete o hino e diga escudo para os que nele crê escudo escudo para os que nele crê diga com osadia escudo para os que nele crê pois é Deus te abençoe viu estamos caminhando para o final da transmissão por esses dias estamos tendo a gentileza de transmitir a nossa reunião e eu espero que o Senhor tenha falado forte ao teu coração eu vejo ali a família Blasos puxa família muito carinhosa e tantos outros que vão acompanhando nossa irmã Rosalba pastores pastor Fabiano Nogueira bem-vindo nossa irmã Rosângela inclusive tem alguns irmãos que por esses dias em razão ainda de saúde até me escreveram pastor vou estar acompanhando a distância em razão da saúde em razão disso ou daquilo se é teu caso olha lembro de você nas orações que Deus te abençoe que o Senhor permita sua imunidade a sua saúde ser recuperada totalmente para que você possa estar conosco presencialmente outra vez é óbvio que sim tá bom se porventura você está prestando de um apoio conta com a gente talvez você diz pastor eu saí do campo de batalha mas tô ferido olha bem tô ferido tô prestando de ajuda vamos levar nossa linha entende vamos levar nossa linha de frente nossa linha de batalha e vamos resgatar o soldado ferido tem um filme que eu vi outro dia que só fugiu aqui o nome hein o último homem ó o irmão ali tá ligado no mistério o último homem que é um filme que fala sobre guerrilha e fala sobre não deixar seus colegas feridos na batalha não é filme gospel ou não mas é um filme com um fundo moral muito forte você de casa ou aqui da igreja anota vai ver se faz sessão da tarde ainda hoje com a sua família estoura pipoca e tudo e chama tudo pra assistir o último homem tô ganhando comissão nada nisso não é pra você entender isso a estratégia de guerrilha na prática tá bom? bom, aqui no tempo nós falaremos sobre ofertar e dizimar se é a sua vontade vai aparecer aí na tela como você pode fazer isso você pode fazer o uso do Pix e uma vez feito o Pix você enviar para o nosso zap pastoral ou comprovante a matriz quem pede que seja dessa forma tá bom? pastor eu quero aí você printa a tela tira uma foto aí da tela e pronto você já vai ter tanto o Pix como também o nosso zap pastoral Deus te abençoe viu amigo Deus te abençoe e digo outra vez usa o escudo não dá mole não porque o maligno lança suas flechas lançou sobre Jesus você acha que não vai lançar sobre você? sobre todos mas esteja protegido e aplauda Cristo bem forte Deus te abençoe até a próxima pois é amigo que lição preciosa você veja Deus cuidando de tudo e recomendando termos o escudo para nos protegermos dos dardos inflamados do maligno amigo isso aqui eu ainda estou agarrado nesse assunto os dardos do maligno são inflamados o dardo do maligno é cheio de veneno quer explodir quer estourar quer ver a coisa estourar a coisa destruída é necessário você se proteger é necessário você usar o escudo da fé e é na fé em Cristo na fé na palavra que você conseguirá neutralizar os dardos do maligno e eu digo amigo o que eu tenho falado ao longo dessa lição e os dardos do maligno não vem só para crente novato não vem para todo mundo o maligno quer tentar lançar o veneno dele a arma dele mas eu rogo de cá Deus te proteja que a palavra do Senhor te guarde de todo o ataque do maligno olha eu quase que já pregando aqui de novo eu espero que você tenha aproveitado muito o encontro de hoje se você ainda não faz parte da nossa lista de amigos no WhatsApp receba aí o nosso link seja o QR Code a partir dali você entra em contato conosco aqui de Blumenau e se for a sua vontade você receberá notícias inclusive quando estivermos ao vivo tudo bem? vamos orar e completar? querido Deus obrigado obrigado por cada passo desta lição obrigado por cada aprendizado que o Senhor está nos dando e obrigado por esta ferramenta tão importante chamada escudo da fé o Senhor guardando protegendo guardando 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 cada um de nós guarda mesmo Senhor guarda este amigo guarda esta amiga dos dardos inflamados do maligno quem sabe o maligno está tentando atingi-la emocionalmente fisicamente espiritualmente talvez de vários lados lançando flechas e flechas envenenadas mas eu rogo daqui você está repreendido o maligno você está repreendido agora em nome de Jesus e que a mão do Deus Pai Todo-Poderoso te livre de todo este ataque em nome de Jesus Amém Amém que Deus te abençoe viu a série ainda não terminou fique atento que aqui mesmo vou disponibilizar ela inteira para você estar blindado desses ataques da maldade tudo bem nosso endereço em Blumenau aparece aí na tela Rua Amazonas 455 no Bairro Garcia esse é o Estúdio Verão 2022 com a graça de Deus outros virão tudo bem mas não acabou-se não hoje foi a lição 4 fique atento que virá 5 a 6 e Deus permitindo terminará na 7 tá bom Deus te abençoe tchau tchau A graça de Deus está em Blumenau localizada na Rua Amazonas 455 Bairro Garcia próximo a Fonte Luminosa atenção para a nossa agenda semanal quarta-feira a família no altar de Deus às 9 15 e às 19 e 30 sexta-feira cura e libertação total às 9 15 e às 19 e 30 no domingo o culto de ensinamento às 8 e às 19 horas Igreja Internacional da Graça de Deus